Eu bati o olho aqui, fiquei com vontade de tentar ganhar, mas é difícil. Vamos tentar, velho. Ah, quase impossível, mas se der ruim, Chorovski, bora, ferro. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Marketplace GO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Marketplace GO. Link na descrição. 3, 2, 1, foi! Chaves 15. Saulo, fui eu que ganhei o kit da Fúria com você. Ah! No meio do jogo, Fúria contra Nave, né? Será que ele ainda está com o kit Furioso? Vamos lá. Deixa eu ver se ele ainda tem o kit Furioso. Nada! Ele deu um upgrade no kit, irmão. Ele deve ter usado a faca e a luva para dar esse upgrade. Está com uma xadrez imperial testada em campo e uma talon ultraviolet. Forte demais! Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui para ele. Cupom Profit. 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195 e ferro. Você tem algum pedido especial aí, Chaves? Ele falou que está nas minhas mãos, velho. Só que eu gosto de meter o louco. Na temática ultraviolet, que ele já tem a luva para combar, dá para ele usar talon de um lado. Eu bati o olho aqui e fiquei com vontade de tentar ganhar, mas é difícil. Vamos tentar, velho? Ah, quase impossível, mas se der ruim, Chorovski. Bora, ferro. Vamos lá. Toma! Está lá, irmão! Simplesmente um M9 Ultraviolet de 681 dólares. M9 Baioneta Ultraviolet. Ele já tem a Imperial Blade. Ele já tem a talon. Agora ele vai ficar com dois kits sinistros. Um de setão, de TR e a luvinha igual. Puta merda! E, mano, nós depositamos 150 dólares. Nós está com 147,50. Veio praticamente só com o bônus do cupom Profit. O cupom Profit dá 30% de bônus. A gente depositou 150, virou 195. A gente gastou 2,50 do saldo real. Caralho, Profitaço, irmão! Saldo, foi praticamente uma M9 por 2,50. Não, foi exatamente uma M9 por 2,50, né? Valor do saldo, 147,50. A gente depositou quanto? 150. Ela veio testada em campo, StatTrek. Tem recado do chinês pra você, irmão. Espero que a primavera não seja tarde demais. E que nos encontremos novamente quando pudermos. O chinês tá apaixonado em você, Chaves. Deixa eu ver essa faquinha sua lá dentro do jogo, irmão. Ah lá! No kit dele vai ficar muito mais bonito. Porque eu tô com uma luva verde, né? Uma luva verde. Pera aí, deixa eu mudar aqui. Aí, ó. O float veio 0,35. Não veio dos melhores, mas, irmão, por 2,50. 2,50 tá bem pago nessa faca? 2,50? Deixa eu ver aqui mais coisas. Calmo, calmo, calmo. Eu quero ver quanto vale essa faca agora. StatTrek testada em campo. 5.218 reais. Agora, deixa eu ver um negócio. Você já tem a K47 roxa? Não tem, né? Eu vou fazer cima de uma Neon Rider pra ele. Vou meter muito louco, não. Vou nessa daqui de 93 doll. Não, não vou meter o louco porque, tipo, tinha umas ali de 500 doll. E não dá, né? Pra que beitar? Puta, dava pra nós. Calma, eu vou abaixar o valor dessa AK. Aí, 3,25%. Acelera? Não, eu tô querendo mais uma skin específica. Eu tô quase desistindo dessa AK e indo nessa skin que eu tô querendo ganhar pra ele, velho. Pega uma luvinha. Não, a luva ele já tem. Nossa. Mano, eu vou. A skin que eu quero tentar ganhar pra ele é uma M4A1S fade. Vai ficar forte demais no kit dele. 438 dólares. 10 tentativas de 1.9. E fé. Ai, podia muito vir esse M4 fade só pra... Tá ligado? Não veio. SM4A1S fade, por favor. Prepara o grito, irmão. Prepara o grito. Vai vir. Vai vir. Ai, última tentativa. Por favor. Ah, mas tá bom, né, velho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. M9 de 5 mil reais, pô. Por 2,50. Que foi o que nós gastamos. Depois nós perdeu o resto. Mas nós ganhou com 2,50. Vamos abrir as caixas gratuitas aqui. Aqui eu meti o louco também, né? Dava pra ter garantido uma parada mais na gude. Ah. 9,9,4. Erramos o timing. Erramos o timing. Se não tivesse sido com 1%, dava bom. Vamos ver. Temos mais uma tentativa aqui. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Então, guys. O PROFIT hoje na conta do inscrito aqui depositou 150 dólares. Só conseguimos ganhar a M9 mesmo. A M9 Ultra Violet de 5.200 reais. Mas se a gente for colocar 150 dólares. Dá tipo, gastamos 856 e ganhamos uma faca de 5.200. O inscrito não gastou nem um real. Só. Tá de brincadeira, Salão. Top demais. Não, falei só assim. Tipo, não só. Deu para entender, né? Ai, guys. CSGO.net cupom PROFIT. 30% de bônus. Estouramos. M9 Ultra Violet por 2,50. É isso mesmo. Mas depois nós perdeu o 147,50 que nós tinha de saldo ainda. Mas foi por um bom motivo. Foi tentando ganhar uma M4 1S fade que infelizmente não veio. Seu kit tá insano agora, irmão. Tu tem uma Talon de um lado, uma M9 do outro. E a Luv Imperial Blade combinando as duas, velho. Parabéns. E o melhor. Tem frase do chinês tanto na M9 quanto na Talon. Deixa eu ver o que o chinês falou pra tu aqui, na Talon. Que não for sua primeira escolha, não escolha. E é com essa frase que eu falo pra vocês. CSGO.net cupom PROFIT em 30% de bônus. Tamo junto, meus lindos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí ouvindo nessa. Um beijão e fui. Tamo junto, hein? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho